Bem-vindo para mais uma aula, agora será apresentado como preencher um campo do tipo SELECT com Javascript. E este campo do tipo SELECT, ele tem as opções dinâmicas que são retornadas do banco de dados utilizando o PHP. E o que será implementado é o seguinte, esse campo, situação do tipo SELECT, ele possui essas três situações e essas três situações, elas são obtidas do banco de dados. O Javascript, ele faz uma requisição para o PHP, o PHP obtém as informações do banco de dados, retorna para o Javascript e o Javascript preenche este campo do tipo SELECT. Então, bora implementar este formulário. Nesta aula será utilizado o servidor local OnePserver, caso você não saiba como utilizar, abaixo há um link para acessar a aula apresentando como instalar e utilizar o OnePserver. Eu starto o OnePserver, abro no gerenciador de arquivos OnePserver, em seguida o diretório padrão WW, e criei o diretório CELC, que é dentro deste diretório que será implementado. Posso abrir no editor, será utilizado o editor Visual Studio Code, simplesmente arrasto o diretório CELC para abrir. Após ter aberto, criei o arquivo index, o arquivo raiz, index.php, por isso que será utilizado um servidor PHP, porque o arquivo é do tipo PHP. Coloco a estrutura básica do HTML. Primeiro, indico que é um arquivo do tipo HTML, o conteúdo é do tipo HTML, o idioma português Brasil. Acrescento esta tag, indicando que vai ter caracteres especiais, tios e cedilha acento. O título para ser apresentado na aba do navegador, eu posso abrir. Eu estou utilizando o servidor local OnePserver, então eu coloco localhost. Em seguida, o diretório CELC, e esse diretório que eu havia criado dentro do OnePserver. Em função de ser um arquivo index, arquivo raiz, eu não preciso colocar o nome. E tenho na aba do navegador o título CELC que eu havia colocado. E dentro do corpo, dentro desta tag, eu coloco o conteúdo. Primeiro, a tag H1, indicando um título, ou H2, será o formulário cadastrar. Para criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, indico que os dados serão enviados através do método post. E também acrescento o atributo ID com o seletor form cad usuário, pois é um formulário para cadastrar o usuário. Crio o primeiro campo, eu crio dois campos básicos, não sendo um campo do tipo SELECT, só para ter, pois no tutorial anterior eu havia colocado somente o campo SELECT. E houve a dúvida, como que eu acrescento mais campo? Por isso, eu coloco dois campos básicos, input, type, recebe texto, e neste campo o usuário deve preencher o nome. Atribuo o nome, depois ID também, a palavra nome, e o placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Então, deve preencher o nome completo. Finalizo este input, coloco duas quebras de linha, só para ficar mais organizado, posso conferir como que está ficando, formulário cadastrar, e tem o campo nome. Duplico isso mais uma vez, pois vai ter o segundo campo, sendo o campo e-mail, type e-mail, conforme o HTML5, nome do campo e-mail, o ID também será e-mail, e o placeholder altero para o texto melhor e-mail. O placeholder é apresentado dentro do campo melhor e-mail. O label e-mail, dois campos básicos, mas agora vem a parte importante, é o campo do tipo select, utilizo esta tag, e internamente, dentro da tag, eu utilizo o atributo name, o nome do campo será situações, sem caracteres especiais, você não pode utilizar tios e cedilha, Eu retiro o s no final, eu retiro o s no final, underline ID, indicando que é uma chave estrangeira. Pego o nome do campo e também atribuo um ID. Posso colocar pelo menos uma opção, utilizo esta tag, finalizo a tag, coloco a palavra selecione, e por padrão, esta opção é vazia. Atualizo, atualizo, selecione, faltou colocar o label, então posso colocar aqui o label relacionado a situação, o usuário deve selecionar uma situação. Falta somente o botão, para criar o botão, utilizo esta tag própria para criar o botão, type, eu quero submeter o formulário, então será um submit, value, e depois também eu tenho a parte que deve ser apresentada no botão, a palavra cadastrar, atualizo, cadastrar, somente faltou duas quebras de linha depois do select, para o botão ficar abaixo. Ok, eu tenho o formulário, mas situação está vazia, eu quero preencher com javascript, então primeiro eu crio um diretório js, dentro deste diretório, eu crio um arquivo custom.js, coloco um simples alerta, e em seguida carregou, só esta frase, ou esta palavra, e para incluir este arquivo custom no html, antes dessa tag, antes de finalizar a tag, eu utilizo o script, finalizo o script, o atributo source, e dou um ctrl espaço, indico que eu quero carregar um arquivo que está dentro do diretório js, o arquivo custom js, seu atualizar, carregou, às vezes você precisa dar um ctrl f5 para recarregar o javascript, sempre teste, botão direito, e exibir o código fonte da página, e teste o link se está carregando, eu sei que estava carregando por causa do alerta, posso apagar este alerta, e eu posso pesquisar no banco de dados, somente se existir este seletor situação id, se não existir, não deve executar a seguinte instrução, como que eu faço isso, utilizo o document, para recuperar o get id, para recuperar o id, com o nome de situações id, e atribuo para uma constante, com o nome de situação, e somente executa a instrução, se situação for true, então se existir este seletor, no arquivo index, se existir este seletor no arquivo index, ele torna-se true, então acessa este if, acessando este if, deve executar uma função com o nome de listar situação, eu não tenho ainda esta função, preciso criar a mesma, pego o nome da função, utilizo o async, caso você não saiba como funciona o async e a wait, abaixo há uma playlist completa sobre javascript, então se você não conhece nada sobre javascript, abaixo há uma playlist sobre javascript, crie uma função com o nome de listar situação, abro chave, fecho a chave, e quando acessar esta função, deve chamar um arquivo listar situação php, await, await, aguardo o processamento, fetch para fazer uma requisição para um arquivo com o nome de listar underline situação, eu não tenho ainda este arquivo, preciso criar, copio o nome do arquivo, em seguida fora na raiz, crio o arquivo listar situação php, e este arquivo deve listar as situações do banco de dados, então eu acesso localhost novamente, acessar o phpMyAdmin, abrir uma nova guia, não havia necessidade, usuário padrão é root, a senha em branco, e o servidor mais que é executar, preciso criar uma base de dados, crio uma base de dados com o nome de selk, seleciono a collection, o tf8, mb4, unicode ci, o tf8, para aceitar caracteres especiais, tios, cedilha acento, mb4, para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais para o tf8, para aqueles caracteres estranhos, unicode ci, o sistema de busca, criar, crio essa base de dados, preciso criar a tabela com o nome de situações, deixo quatro colunas, não será utilizada todas, a primeira coluna id, esta coluna é uma chave primária, e também é autoincrementa, próxima coluna é o nome da situação, deixo o nome, ou nome situação, só para diferenciar, para ser fácil, então coloco nome situação, mais, deixo o nome mesmo, varchar, 220 caracteres, e no db, para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, caso você não saiba o que é o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, é um conteúdo que eu abordo no curso de php developer, mais detalhes do curso, no link disponível abaixo da aula, guardar para criar a tabela, criado a tabela, posso inserir alguns registros, por exemplo, o primeiro é o ativo, não preciso colocar o id, porque autoincrementa, o segundo é aguardando confirmação, posso colocar os caracteres especiais, porque lembram da collection que eu havia selecionado, o tf8, mb4, não preciso converter os caracteres especiais, eu salvo exatamente como eu escrevo, como eu digito, não preciso converter para o tf8, por isso que é importante que você siga conforme eu apresento na aula, mais uma linha, será o inativo, três registros já são os suficientes, eu tenho ativo aguardando confirmação e inativo, é os valores que eu quero colocar neste selecione, para buscar no banco de dados, eu preciso conectar este projeto com essa base de dados, como que eu faço isso? Primeiro eu crio um arquivo conexão .php, coloquei uma conexão pronta, somente para agilizar, coloquei as credenciais, onde está o banco de dados, localmente, o usuário root, lembram quando eu acessei o phpMyDmin, que eu coloquei root, a senha eu deixei em branco, a base de dados selc e a porta 3306, na maioria das vezes, não é necessário utilizar a porta, mas eu apresento, porque em alguns casos, há necessidade de utilizar a porta, eu testo primeiro a conexão com a porta, retirei o comentário da conexão com a porta, comentei a conexão sem a porta, e retiro o comentário do eco, para testar se realmente está realizando a conexão, conexão, acesso este arquivo conexão .php, para testar se realmente está funcionando, conexão com o banco de dados realizado com sucesso, porque as credenciais estão corretas, mas se eu retirar a letra E, conferir, atualizo, erro, conexão com o banco de dados não realizado com sucesso, esta mensagem, e depois pegou a mensagem de erro, base de dados desconhecida, dou um ctrl z, retorno a letra E, comento esta conexão com a porta, e testo a conexão sem a porta, atualizo, conexão realizada com sucesso, se conseguiu realizar a conexão sem a porta, eu deixo esta conexão, posso comentar isso daqui, e preciso incluir este arquivo conexão no arquivo listar, abro php, em seguida incluir, preciso incluir somente uma vez, por isso que eu utilizo este método, eu quero incluir o arquivo com o nome de conexão .php, inclusive eu posso testar, retiro o comentário, quando conseguir realizar a conexão, retorno para o arquivo index.php, não é o index, é o listar situação, coloquei errado, é o listar, conexão realizado com sucesso, este arquivo listar situação, está incluindo o arquivo conexão, conexão realizada com sucesso, posso comentar este eco, fecho conexão, depois da conexão, eu preciso criar uma query, inclusive, sempre coloque o comentário, conexão com o BD, assim fica mais fácil para você compreender, e também fica mais fácil quando você está aprendendo, eu preciso agora, criar a query, ou query, para recuperar registros do banco de dados, se é para recuperar, então, select, selecione a coluna id, coluna nome, from da tabela, são essas duas colunas, id, nome, exato, da tabela, pego o nome, para não ter erro, posso ordenar, order by, ordene pela coluna, somente palavras reservadas em maiúsculo, pela coluna nome, da forma ASCII, será ordenado A, B, C, D, e assim por diante, atribuo esta query para uma variável, query underline cities, situação, coloco essa no final, porque será várias situações, preciso preparar, pego a variável que possui a conexão, quem é essa variável? É a variável que está dentro deste arquivo conexão, é esta variável que possui a conexão com o banco de dados, prepare para preparar a query, query, após preparar a query que está dentro desta variável, eu atribuo para uma variável com o nome de result, resultado, cities, resultado, situação, preciso executar, pego esta variável e execute para executar a query, após ter executado, posso verificar, se isso for verdadeiro, and, e isso for verdadeiro, significa que encontrou algum registro, se não, acessa este else, porque não encontrou nenhum registro no banco de dados, quando não encontrar, então eu crio uma variável retorna, ela retorna um array, este array, primeira posição tem o status, e quando houver erro, então o status recebe falso, houve um erro, vírgula, em seguida uma mensagem, esta mensagem recebe um texto, então será um p de parágrafo, finalizo este p de parágrafo, dentro do p de parágrafo, coloco um css inline, style, e simplesmente a seguinte propriedade, color, a propriedade hashtag f00, sendo vermelho, e o texto será o seguinte, erro, nenhuma situação encontrada, entre em contato com o, e você completa, administrador, a empresa, algo do gênero, e depois posso retornar um objeto, é um array, eu preciso converter este array em um objeto, para isso utilizo json encode, converta para um objeto, certo, o valor que está dentro da variável retorno, isso quando houver erro, e quando houver sucesso, quando encontrou algum registro, então, se result city, se isso aqui for true, e também, se for um result city, eu conto a quantidade de linhas que está retornando do banco de dados, se for diferente de zero, se for um, dois, três, significa que encontrou algum registro no banco de dados, quando encontrar, é mais de um registro, preciso utilizar o laço de repetição while, toda vez que ele passar pelo while, ele possui os dados de uma única situação, eu quero ler o que está dentro da variável result city, porque, lembram, eu testei aqui acima, se tiver mais de uma linha, acessa este if, então, eu quero ler as linhas, os registros que esta variável possui, para ler, utilizo o fat, na conexão, utilizei pdo, então, aqui também, pdo, dois pontos para resolução de escopo, fat as suas, para poder imprimir através do nome da coluna, se eu setei o nome da coluna, então, posso dar um extract, para utilizar o nome da coluna como uma variável, isso, quem segue o curso de PHP, developer, sabe como isso funciona, ou em qualquer outro tutorial que eu abordo no canal, eu quero ler o que está em linha city, é um array, depois que eu dar o extract, eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável, por exemplo, o id está dentro da variável id, o nome está dentro da variável nome, com o mesmo nome, com a mesma palavra, ou o mesmo nome da coluna, eu crio uma variável dados, esta variável dados será um array, e ela recebe o seguinte, um novo array, abro colchetes, fecho colchetes, e internamente indico que a posição no array, uma posição id, recebe o valor que estiver dentro da variável id, eu quero pegar o que veio do banco de dados, da coluna id, eu dei um extract, então, posso utilizar o nome da coluna como uma variável, e também a coluna nome, ou melhor, uma chave no array nome, recebe o que estiver vindo do banco de dados, da coluna nome, e posso retornar agora os valores, pego esse mesmo retorno, somente, não é falso, agora true, executou com sucesso, não é mensagem, agora será os dados, e os dados estão dentro desta variável dados, é isso que deve ser retornado, desta forma, o arquivo listar situação, deve retornar ou sucesso, ou erro, posso tentar acessar este arquivo, listar situação, para ver, status true, dados, eu tenho o id 2, nome, aguardando confirmação, id, depois eu tenho o id nome, ativo, e o id 3, inativo, porque está 2, 1, 3, porque eu estou ordenando pelo nome, aguardando confirmação, a letra G, vem antes da letra T, por isso que eu acrescentei aqui o order by, fica mais fácil, e quando eu não conseguir encontrar, faço o seguinte, esse que está funcionando, eu comento, e acrescento antes do order by, uma condição, where, onde a coluna id, deve ter igual a 100, tem algum registro com id 100? não, não tem, então não vai encontrar nenhum, status falso em seguida, erro, nenhuma situação encontrada, entre em contato, e você completou a frase, colocando no lugar dos 3 pontos, funcionou, posso comentar isso, posso agora ir no javascript, o javascript, depois que fizer a requisição, para este arquivo, atribui o valor, para uma constante, com o nome de dados, é um objeto, então eu preciso ler, novamente, await, aguardo o processamento, quero ler o que está dentro de dados, utilizo json, depois que eu ler, eu atribuo, para uma constante, com o nome de, resposta, que vai ter a resposta, posso dar um console.log, para conferir, o que possui, console.log, em seguida, a variável, resposta, confiro, atualizo, não, é no arquivo index, então, acesso ao arquivo index, botão direito, inspecionar, venho no console, e tem um objeto, um objeto dados, primeiro, aguardando, confirmação, ativo, inativo, é um array, eu preciso criar, um laço de repetição, para ler, mas, quando não encontrar, um registro, eu testo, quando não encontrar, eu testei, quando encontrar, quando não encontrar, eu tenho erro, erro, nenhuma situação, encontrada, está funcionando, a parte, quando não encontrar, comento, essa parte, quando não encontra, e deixo, quando encontra, os registros, mas, eu posso fazer, o seguinte, testar, quando ele não encontra, fazer esta implementação, depois, fazer a implementação, para preencher, quando ele não encontrar, então, venho aqui, no custom, eu faço o seguinte, se, resposta, resposta, qual que é a posição, é, posição status, se esta posição, status for true, acessa este if, se não, acessa este else, eu quero testar o else, porque, agora ele está retornando, o status falso, se é falso, acessa este else, e neste else, eu indico que, document.getElementById, um id, deve receber, uma mensagem, uma mensagem, HTML, innerHTML, a mensagem, que está dentro, de resposta, em seguida, qual é a posição, posição, MSG, esta posição, eu tenho, o seletor, conferir no arquivo, o index, não tenho, então, posso criar, antes do label, crio, uma tag, spam, finalizo, a tag, utilizo, o atributo, id, e o nome do seletor, MSG, alerta, situação, este será, o seletor, pego o nome, do seletor, indico, que é este seletor, que deve receber, a mensagem, control F5, erro, nenhuma situação, encontrada, exato, esta mensagem, que está sendo, retornada, do arquivo PHP, o javascript, recebe a resposta, lê as informações, em seguida, atribui, a mensagem, para este seletor, para este seletor, MSG, alerta, situação, está funcionando, a parte do erro, posso comentar, agora, essa parte, que não está, retornando, eu quero, implementar, quando, retornar, quando, retornar, eu tenho, os valores, esses valores, que eu preciso, ler, para ler, posso fazer, o seguinte, primeiro, esta mensagem, ela, recebe, o valor, vazio, aqui, acima, porque, se ele, encontrar, ele, pode, manter, a mensagem, eu não, quero, manter, aquela mensagem, antiga, quando, encontrar, os registros, quando, conseguir, retornar, do, banco, de dados, também, crio, uma, variável, não, primeiro, eu, crio, um, for, para, ler, eu, quero, ler, o que, estiver, dentro, de, resposta, quando, utilizo, o, for, primeiro, eu, tenho, a, inicialização, então, uma, variável, i, recebe, o, valor, zero, começa, a, partir, do, zero, depois, eu, tenho, a, parte, para, comparar, se, a, variável, i, for, menor, que, o, que, estiver, dentro, de, resposta, em, seguida, dados, é, dados, só, conferir, se, realmente, dados, sim, dados, eu, quero, é, esse, valor, então, porque, este, valor, ele, possui, quantos, registros, que, estão, sendo, retornado, se, for, menor, que, o, número, que, estiver, neste, local, então, ele, pode, continuar, o, processamento, e, toda, vez, que, ele, passar, aqui, pelo, ponto, e, vírgula, a, variável, i, será, incrementada, mais, mais, abro, chave, fecho, estou recebendo, o, que, está, em, resposta, ponto, dados, em, seguida, a, posição, i, só, apresentar, para, vocês, resposta, possui, essas, informações, dados, depois, i, o, i, é, o, zero, um, e, o, dois, primeira, vez, que, ele, passar, pelo, fora, ele, tem, o, zero, na, segunda, vez, um, e, na, terceira, o, dois, é, isso, que, o, i, possui, depois, do, i, eu, quero, é, a, posição, id, esta, posição, pego, a, mesma, e, colo, neste, local, eu, tenho, id, posso, fazer, também, com, o, nome, o, mesmo, porque, assim, eu, consigo, apresentar, para, vocês, confiro, atualizo, dois, aguardando, confirmação, um, ativo, três, inativo, eu, tenho, informações, estou, lendo, mas, o, console.log, não, é, o, suficiente, eu, preciso, enviar, para, este, campo, há, várias, formas, será, apresentado, dois, modelos, e, você, escolhe, qual, você, prefere, eu, pego, primeiros, esta, variável, ou, esta, constante, esta, situação, depois, inner, html, este, inner, html, recebe, situação, ponto, inner, html, um novo, html, concateno, porque, eu, quero, agora, um texto, pegar, esse texto, opção, o, mesmo, que, eu, apresentei, para o, selecione, agora, eu, quero, que, ele, preencha, com as informações, que, vem, do, banco, de, dados, dentro, do, value, eu, fecho, aspas, simples, abro, aspas, simples, novamente, e, concateno, concatenar, significa, juntar, eu, pego, agora, o, id, o, value, aqui, ele, está vazio, porque, selecione, mas, quando, o, usuário, selecionar, por exemplo, aguardando, confirmação, eu, quero, colocar, o, valor, 2, e, o, valor, 2, é, o, id, é, ele, que, possui, e, no lugar, da, palavra, selecione, novamente, fecho, aspas, simples, abro, aspas, simples, internamente, eu, concateno, pego, o, valor, que, está, em, nome, colo, neste, local, será, que, ele, agora, preenche, formulário, atualizo, e, confiro, aguardando, confirmação, ativo, e, inativo, simples, assim, muito, simples, preencher, um, campo, select, utilizando, javascript, eu, apresentei, este, modelo, mas, eu, não, gosto, apresentado, um, segundo, modelo, para, isso, crio, uma, variável, esta, variável, com o, nome, de, opções, sem, caracteres, especiais, não, pode, colocar, neste, formato, com, caracteres, especiais, preciso, retirar, só, lembrando, porque, eu, já, recebi, dúvida, não, está, funcionando, mas, colocaram, caracteres, especiais, esqueça, o, português, e, neste, local, eu, este, daqui, esse, mesmo, posso, copiar, eu, coloquei, aspas, duplo, então, eu, substituo, o, aspas, simples, ao, redor, porque, posso, utilizar, o, aspas, duplo, internamente, e, este, opções, eu, indico, que, ele, deve, pegar, o, que, ele, já, possui, então, sinal, demais, e, acrescentar, mais, este, valor, este, valor, esta, opção, e, acrescento, neste, local, ponto e vírgula, não é, obrigatório, mas, coloque, em todas as linhas, porque, eu, estou, seguindo, este, padrão, e, esta, constante, opções, não, esta, variável, opções, ele, possui, todos, os, valores, eu, preciso, enviar, agora, para, o, HTML, como, que, eu, faço, para, enviar, depois, de, percorrer, todos, os, registros, fora, for, situação, esta, constante, situação, que, possui, este, ID, recebe, um, conteúdo, HTML, inner, HTML, o, valor, que, está, dentro, desta, variável, opções, aqui, eu, aumentei, o, código, mas, é, mais, fácil, de, compreender, primeiro, tem, um, selecione, vazio, opções, recebe, um, selecione, vazio, depois, pega, o, que, vem, do, banco, de, dados, e, agora, estou, retornando, para, o, formulário, o, mesmo, resultado, aguardando, confirmação, ativo, ou, inativo, eu, preenchi, o, formulário, mas, agora, eu, preciso, é, salvar, no, banco, de, dados, isso, antes, eu, retiro, o, console.log, para, não, esquecer, depois, de, retirar, somente, o, comento, desta, forma, mantém, o, console.log, para, poder, testar, implementado, a, parte, para, preencher, o, formulário, na, próxima, aula, será, apresentado, como, salvar, os, valores, as, informações, que, o, usuário, colocar, neste, formulário, no, banco, de, dados, então, deixe, seu, like, inscreva-se, no, canal, para, receber, a, notificação, da, próxima, aula, e o, aguardo, você, no, próximo, tutorial.